Saudações, terráqueos! Eu sou Wesley Andrade e você está no canal É Tese etc. Seja muito bem-vindo! Antes de entrarmos no tema do vídeo, lembre-se de deixar o seu like e conferir a sua inscrição no canal. Vou até dar um tempinho para isso. O vídeo a seguir foi, alegadamente, gravado em 19 de setembro de 2019, às 16 horas, nas proximidades de Zion, no estado de Utah, nos Estados Unidos. A testemunha alega ter filmado um OVNI a partir do cockpit de um avião, voando a cerca de 40 mil pés de altitude. Confira o breve relato da testemunha. A gravação do vídeo foi feita no cockpit a 40 mil pés de altitude. Gravei um objeto voando a uma altitude mais baixa, sobre o terreno. Não tenho certeza do que é. Fecha aspas. Confira áudio e vídeo originais. E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.